Eles já se enfrentaram como inimigos, colaboraram como amigos, mas agora o multiverso se abriu e simplesmente teremos Deadpool contra Wolverine no FIFA. Exatamente, rapaziada, estamos aqui com um time de Deadpools, um time de Wolverines, é o Dead Liverpool e o Wolverhampton Rines. E olha isso que negócio espetacular, cara. Ó, os Deadpools se preparando aí, claramente vão entrar armados em campo. Eu, eu vou, eu preciso de armas. Tá bom, que armas? Os times já, meu Deus, já estão entrando no gravado. Cara, os Wolverines com as garras na mão e os Deadpools com duas pistolinhas, velho. Bola rolando que venço melhor, mas olha, isso aqui é inacreditável, hein, cara. Olha as glockzinhas ali, ó. Que isso, ó, meu, nossa. Baixa essa arma aí, parceiro. E os Wolverine? O cara tá correndo acidentalmente, enfia as lâminas na própria coxa. Lá vem os Wolverines, pedalando o Wolverine tudo, rapaziada. Entrou ali, tomou-lhe o bote. Pô, imagina tá correndo cada vez que o Deadpool levanta o braço ali e ele aponta a arma pra ti, cara. Que absurdo. Ó, o cara tá correndo, né, já pega assim e já aponta a arma ali, ó. Aquele ali, bom, não tem ninguém ali. Só os torcedores já estão se mijando de medo. Aí ele vem correndo, levanta a arma aqui, ó. Aquele cara que vinha pra marcar ele ali já vai desistir na hora. Bota as mãos atrás dos joelhos e fica de cabeça agora. Vem o Wolverine, toca pro outro ali, meu filho. Vai, Logan. Pô, o cara realmente é um lobo solitário mesmo, não quer passar a bola, cara. E o juizão agora tá querendo aparecer, né, cara? Não é possível. O que aconteceu? Wolverine. Tava na moral ali, né, disputando a bola. Cara, nossa senhora, velho. Foi o carrinho o problema? Ou foi que ele passou a lâmina no colega, ó, se liga. Uma na barriga ali e depois com o braço, crau, nas pernas. Ó, antes do pênalti, deixa nos comentários quem que vocês acham que ganha. Né, os Deadpools com as gloquinhas. Olha o Wolverine pequenininho no gol, cara. Vai o Deadpool bater. Eita! Eu achei que o goleiro tinha pegado, cara. Ele é super diminuto. Vocês ficam aí me zoando falando que eu não sei nada de cultura pop. Mas olha só, os Wolverines, todos os Deadpools, têm alturas diferentes. Né, porque eu vi o filme. Quando eles vão indo lá de um universo pro outro, em vários, o Wolverine é diferente, né. Tem um que ele é baixinho, tem um que ele tá mal da vida. Os Deadpools quando invadem também, né. Tem uns maiores, uns menores, com roupinha diferente, tudo. Olha a velocidade desse maluco, irmão. O overall deles eu não mostrei pra vocês, mas tá tudo gigantesco. Que isso. A torcida vai comemorar junto os caralho. Tão morrendo de medo. Chega os Deadpools tudo armado ali, por que isso. Ó só, chegou ali na maior malemolência. Tirou onda na hora de finalizar, foi de letra. Foi no estilo, foi não? É, ele deu uma brincada ali, né. Esse aqui comemorando um tiro pra cima, ó. E o que fez o gol, cara. Essa comemoração ficou absurda com as arminhas na mão, cara. Olha isso. Pô, sem condições, cara. Esse palhaço Deadpool, inclusive, o time do Pulsão aqui, ó. Eles estão, tá vendo? Tudo com overall lá pros 90 e poucos, a maioria. Eu fiz algumas pequenas diferenças entre eles, né. Fora a posição ali. Mas os atributos, na altura e tal. E nos Wolverines aqui também, né. Pra representar como no multiverso aí, cada Wolverine tem a sua própria versão. Mas o goleiro Wolverine tem atributos de goleiro bravos, tá. E no banco eles têm Wolverine, 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 Wolverine. Olha a bola enfiada lá. Eu ia falar pra cruzar, mas tem uns Wolverininho muito minúsculo dentro da área ali, cara. Não tem condições. Vai cruzar pra área pra esse maninho aqui ganhar de cabeça? Não vai acontecer, velho. Lá vem os Deadpool. Nossa, os Wolverine estão tomando um couro. Mas, ó, o goleirão ali se arriscou nesse lance, né. Foi pra cima sem medo. Mostrou que é um jogador de muita garra. Não, e detalhe, percebe como é que ele pega a bola com todo cuidado pra não furar a redonda. Ele tem amor pelo jogo, cara. Respeito pelo futebol. Intervalo de jogo, os Wolverines, cara, nem viram a cor da bola, cara. Mostraram no ataque, estão apanhando. Os Deadpool estão brincando, cara. Vão meter mais gols. Os Wolverines são ruins demais. Como é que pode um negócio desse? Detalhe, os Wolverines, em teoria, defendem melhor. Tá, eu botei eles mais fortes e melhor defensivamente. E os Deadpools melhor ofensivamente, mais rápido. Os dribladores, olha isso, cara. A sorte do Deadpool é que ele regenera rápido mesmo, cara. Porque o tanto que ele foi esfaqueado nesse lance aqui não tá de brincadeira, velho. Toma na barriga. Uma no lugar ali um pouco sensível. Essa aqui ele toma no braço. Dá a impressão que ele tenta tirar o braço, se liga só, das lâmias. Olha só. Animaçãozinha. Porra, madeiro. Olha isso, que defesa. Olha como ele abre. Nossa, o Dibu Martínez da Marvel, dos X-Men. Cara, parece um bandido dando ordem, cara. Vai, Wolverine, faça alguma coisa, cara. Chegou na puta. É muito ruim, bicho. Cara, não tá legal não, hein. Você tá legal? Eu vou ter que interferir aqui, senão não vai ter jeito. Olha o Wolverine. Cara, tem que mudar a tática. Tem uns caras muito pequenos além da área, mano. Tá meio complicado. E os Deadpools são gigantes aqui, né. Tá difícil. Vamos. Chuta de fora mesmo. Capricha. Cara, os carrinhos nessa brincadeira estão absolutamente maravilhosos. Olha isso aqui, meu amigo. Foi na bola. Tranquilamente. Perfeita a entrada. Mas... Olha a posição, cara. Cara, ele com essa roupa e com essas armas na mão. Tudo parece que ele tá fazendo piada. Olha só. Paint me like one of your French girls. Bom, o Wolverine tentou cometer uma falta violenta, mas o Deadpool chegou ali. O maluco chegou no carrinho ali, passou retaço, o pé saiu do tênis e tudo. 3x0 pros Deadpools. Que humilhação, hein, meu parceiro? Pois é, né? Treta. Eu quero treta. Um empurra o outro aí. Ih, rapaz. Juizão. É, juizão. Por favor, você não comenta um crime de dar vermelho pra alguém aqui, não. Seu juiz. O senhor. Tome cuidado. Tome cuidado que o senhor não regenera rápido, sabemos. Olha esse Wolverinezinho pequeno. Como corre. Tá na cara do gol. Nossa. Pô, igual no vídeo dos pequenos contra gigantes lá, cara. Tentou cavar pra cima de um goleiro de 2 metros de altura, não tem como. E essa aqui é a primeira defesa de pistola que vocês já viram na vida, né? Quem tá pistola agora é esse Wolverine pequenininho aqui, ó. Se liga. Pega o cara. Abriu. Vamos, Wolverinezinho! Se o Courtois entrasse pro MCU, seria assim, ó. Seria exatamente igual nesse lance aqui. Esse goleiro maldito é intransponível, cara. Impossível fazer gol nele com essas duas pistolinhas aí. Ó. E sai da frente. Sai da frente. Vai, rolando uma substituição aí perfeita, né? O técnico tirou um Deadpool, colocou outro. E é pênalti! Finalmente conseguimos aí o lance. Vai sair o gol do Wolverine. Tava merecendo. Já apanhou o filme inteiro. E pega essa lapada seca agora, Deadpool. Pega lá, quero ver. Estou brabo mesmo. Estou tão engraçadão assim. Ah, ro... do cac... Chora não, amiguinho. Eu sei como se sente Wolverine, mas... Não sabe nada, homenzinho. Cara, se a gente não vai ganhar nos gols, pelo menos que ganhe na luta, né? Já tá 2x0 pra gente. Pra gente. Pros Wolverine, né? Dois cartões vermelhos numa batalha dessa aí, significa 2x0. Ih, o cara quis cavar pra cima do Wolverinezinho pequeno, cara. Você sempre gostou de se aproveitar de pessoas menores que você. Bem, eu sou o menor. Tente se aproveitar de mim! Viu que o cidadão é diminuto, tá fora do gol, tentou cavar. Mas aqui tem Wolverinezinho, rapaz. Por falar em ninho, olha essa disputa entre os dois pequenos aqui, cara. Um Deadpoolzinho e um Wolverininho. Que coisa magnífica. Eu queria informar pra vocês que eu fui no cinema assistir Deadpool e Wolverine. Só pra tentar entender um pouquinho mais e poder fazer esse vídeo, ok? Realmente não é pra mim. Foi um dos piores filmes que eu assisti na minha vida. Literalmente me sacrifiquei pra gente poder ver essa cena aí, tá? Olha só que maravilha. Imagina agora ele solta as pistolas, tira as duas katanas das costas. Deadpool, os campeões da Champions League. Simplesmente. Não, e os caras tudo atirando. Tudo com a arminha atirando pra cima. Ei, ei, ei. A forma como esse cara segura o troféu, cara. Apontando as duas armas pra frente é um negócio inacreditável, velho. Olha, olha isso. Olha, se sai uma bala aí é perigoso, amigo. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, tem uma playlist aqui chamada Grandes Confrontos. Com mais umas palhaçadas desse tipo, você vai curtir também, beleza? Nos vemos no próximo. Então, um grande abraço. Falou!